Olá, alunos da terceira série do Médio, hoje nós vamos continuar o nosso estudo da genética. Esse assunto está no seu livro 1, na frente 2, e nós vamos trabalhar esses módulos listados, porque eles são relacionados entre si, tratando do assunto que é a genética, ok? Nós vamos começar então pelo módulo 6, que vai tratar do tema A Lei da Segregação, também conhecida como a primeira lei de Mendel. Bom, o Mendel foi um monge agostiniano e em 1865 ele estabeleceu os princípios básicos da herança, publicando as chamadas leis de Mendel. Não é à toa que ele é conhecido como o pai da genética. A grande contribuição do Mendel foi a herança particulada. Ele sugere então para a gente a existência de partículas, ou seja, unidades hereditárias, que ele chamava de fatores, e hoje nós conhecemos como genes, ok? Nós vamos começar então a entender melhor a lei de Mendel, analisando os cruzamentos. O Mendel utilizou ervilhas nos seus cruzamentos para chegar à conclusão da sua primeira lei? Nós vamos trabalhar com o mesmo exemplo que consta no seu livro didático, tá? Então aqui nós temos moscas grosófilas, e aqui nós vamos tratar de uma característica presente nessas moscas, que é a asa, tá? Então conforme nós vamos ver na figura aqui, algumas moscas têm asa normal, outras têm asa vestigial. Ao fazer o cruzamento de moscas com asa normal e asa vestigial, ou todas as moscas nascem com asa normal, ou a maioria dessas moscas nascem com asa normal, evidenciando que a característica asa normal é dominante sobre asa vestigial. Nos nossos cruzamentos, assim como o Mendel fez, nós vamos utilizar a seguinte legenda, P para a geração parental, F1 para a primeira geração e F2 para a segunda geração. Nos parentais, nós vamos realizar o cruzamento de moscas que têm asa normal, mas são de linhagem pura, homozigotas. E no caso aqui, asa vestigial também de linhagem pura, homozigotas, tá? Quando a gente cruza os parentais de linhagem pura, a F1 será constituída de 100% de indivíduos contendo asa normal, com essa característica. Isso evidencia, como eu disse, que a asa normal é dominante sobre asa vestigial. Fazendo o intercruzamento de indivíduos de F1, nós vamos obter a F2. E o que a gente percebe é que 3 indivíduos da F1, ou seja, 75% desses indivíduos têm asa normal, e 1 indivíduo em 4, ou seja, 25%, têm asa vestigial. Analisando melhor esse cruzamento, nós vamos perceber o seguinte. Nós representamos os genes através de letras inicial da característica recessiva. No caso, a característica recessiva é a asa vestigial, nós vamos utilizar a letra V. Como a característica asa normal é dominante, o V maiúsculo vai identificar, conferir essa característica asa normal, e o V minúsculo, asa vestigial. Nos parentais, então, nós cruzamos asa normal com a asa vestigial, linhagem pura, obtendo 100% de indivíduos na F1 constituídos de asa normal, Vzão, Vzinho. Fazendo o intercruzamento de Vzão, Vzinho, aqui na F1, nós vamos obter F2. Analisando o cruzamento aqui dos parentais inicialmente, no quadro aqui ao lado, nós vamos perceber que a abelha fêmea, ou melhor dizendo, a mosca fêmea, vai produzir gametas contendo apenas o gene Vzão. Já o macho, apenas gametas contendo o gene Vzinho, e essas combinações de Vzão com Vzinho, sempre vai ter como resultado Vzão Vzinho. Então, 100% de moscas contendo o genótipo Vzão Vzinho, genótipo heterozigoto. O Vzão Vzão é homozigoto dominante, Vzinho Vzinho é homozigoto recessivo, Vzão Vzinho é heterozigoto, como nós já havíamos estudado no ano anterior. Fazendo o cruzamento de indivíduos da F1, que é Vzão Vzinho com Vzão Vzinho, nós vamos ver aqui no quadro ao lado, que os gametas produzidos pelo Vzão Vzinho são sempre gametas contendo o Vzão, e gametas contendo o Vzinho, gametas contendo o Vzão, gametas contendo o Vzinho. Fazendo as combinações desses gametas, os cruzamentos, nós vamos ter indivíduos Vzão Vzão, Vzão Vzinho, Vzão Vzinho, Vzinho Vzinho. E aí a gente volta na figura anterior. De fato, nós vamos ter 75% de indivíduos com asa normal, 25% de indivíduos com asa vestigial, conforme os cruzamentos que nós analisamos aí, ok? Chegamos à conclusão, então, que a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação, diz o seguinte, cada característica, cada caractere, é condicionado por um par de fatores, que hoje nós chamamos de genes. E esse par de fatores, esse par de genes, se separam lá na meiose durante a formação dos gametas. Essa figura a gente consegue perceber a meiose e a separação do par de genes para formar os gametas. É isso que a primeira lei de Mendel trata para a gente. Bom, mas como Mendel descobriu que a geração parental era construída de indivíduos de linhagem pura, tá? Vamos pegar isso como exemplo. Nós temos duas cores de flores aqui. A cor púrpura e a cor branca. A cor púrpura, ela é determinada pelo gene Pesão. Então, eu tenho os seguintes genótipos para a cor púrpura nessa flor. Pesão, pesão e pesão, pezinho, tá? Já a cor branca dessa flor é determinada pelo Pesinho, pezinho. Então, veja bem, se a flor é branca, ela é de linhagem pura, porque só pode ser uma zigota recessiva, Pesinho, pezinho. Já se a flor é púrpura, ela pode ser Pesão, Pesão, ou seja, homozygoto dominante, ou Pesão, pezinho, heterozygoto. Mas como Mendel queria utilizar na linhagem parental apenas indivíduos de linhagem pura, ele realizou, então, o que nós chamamos de retrocruzamentos ou cruzamento teste. Então, ele cruzava, por exemplo, uma púrpura com uma branca e se ele obtivesse 100% de púrpuras na F1, a conclusão é que essa flor púrpura na parental era de linhagem pura. Por outro lado, se ele cruzasse a púrpura com a branca e na F1 obtesse púrpuras e brancas, significa que essa flor púrpura dos parentais não é de linhagem pura, é heterozygoto. Então, analisando os cruzamentos, ele chegava à conclusão se era de linhagem pura ou não. Isso é o retrocruzamento ou cruzamento teste. O próximo módulo vai tratar para a gente de dominância incompleta, codominância e letalidade. Vamos começar, então, com a dominância incompleta, também conhecida como herança intermediária. A dominância não é um fenômeno universal. Existem numerosos casos em que um alelo não é dominante em relação ao outro. A interação desses genes dá ao híbrido um fenótipo diferente, intermediário. E é o que a gente está observando nesse exemplo. Então, quando eu cruzo flor branca com flor vermelha, eu posso obter um fenótipo intermediário que é essa flor rosa. Todas as vezes que em uma característica nós tivermos um fenótipo intermediário, trata-se de dominância incompleta, também chamada de herança intermediária. Por outro lado, existe um outro tipo de herança, que é a codominância, ou também chamada de herança sem dominância. Ocorre quando os dois alelos de um gene se expressam simultaneamente no heterozigoto. O exemplo da figura é uma raça de gado. A pelagem avermelhada, também chamada de mogno, é condicionada pelo genótipo B. A branca, pelo genótipo B. E o genótipo heterozigoto, B. Vai produzir o fenótipo ruão, que é uma mistura de vermelho e branco, como nós podemos observar na figura. Então, esse é um exemplo de codominância, ou herança sem dominância. Nesse caso, não há um fenótipo intermediário, mas digamos que é uma mistura das características presentes nessa raça de gado. Sobre os genes letais, existem genes que provocam a morte do indivíduo, na fase pré-natal, ou até na pós-natal, anterior ao período de maturidade. No exemplo da figura, nós estamos vendo que ratos amarelos, quando acasalados entre si, produzem sempre uma descendência constituída por amarelos e pretos na proporção de dois para um. Dois amarelos e um preto. O gene AY-AY, quando ele aparece em duplicidade, homozygose aqui dominante, faz com que o rato morra. Logo, nós vamos ter nessa prole, nesse cruzamento de indivíduos heterozygotos, dois ratos amarelos heterozygotos, porque amarelo só pode ser heterozygoto, e um rato preto. Então, a proporção de dois para um. Nós devemos excluir na nossa probabilidade, a nossa proporção, por rato que nasceu morto. Ok? Então, esses são os genes letais, e como exemplo, a coloração de pelagem em ratos. No próximo módulo, nós vamos tratar de alguns assuntos importantes, alguns conceitos importantes, como determinação do genótipo, fenótipo, fenocópia e genealogias. Começaremos com a relação entre genótipo e fenótipo. Bom, o fenótipo é o resultado da interação do genótipo com o meio ambiente, como podemos observar na figura. Então, o fenótipo é o resultado da interação do genótipo com o meio ambiente. Então, a gente sabe que o genótipo determina um certo fenótipo na dependência de certas condições ambientais. Nós temos alguns exemplos. Bom, no caso dos coelhos himalaias, a temperatura vai influenciar na coloração da sua pelagem. No caso das hortências, as cores azuis, elas são plantadas em solo ácido e as rosas em solo alcalino. Ou seja, o pH do solo, né? A condição ambiental, vai influenciar na característica. Então, o fenótipo é a interação entre genótipo e meio ambiente. Sobre a fenocópia, trata-se de uma condição hereditária produzida por influência do meio ambiente. Então, é um fenótipo induzido pelo ambiente. Ele se assemelha a um fenótipo que é determinado geneticamente. Então, o indivíduo não tem aquela informação genética, mas ele está apresentando a característica, isso pela indução do ambiente. Por exemplo, as galinhas com asas e penas curtas são chamadas rastejantes, sendo essa característica atribuída a um gene dominante. A injeção de ácido bórico em ovos galados, em ovos fecundados, no período apropriado do desenvolvimento, vai produzir aves com membros curtos, que representam fenocópias da característica rastejante. Cópia de um fenótipo de uma característica hereditária. Então, essa é a fenocópia aí. Conceito importante na genética. Agora, nós vamos começar a relembrar a questão das genealogias. As genealogias são representações de indivíduos relacionados por ascendência comum. Existe aí uma simbologia própria para a construção dessas genealogias, que eu ia chamar de heredogramas. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa simbologia. e, posteriormente, nós vamos analisar alguns heredogramas. Bom, aí está uma simbologia básica, né? Então, um quadradinho, indivíduo do sexo masculino, um círculo, indivíduo do sexo feminino. Quando essa simbologia de sexo masculino e feminino estiver em destaque, colorido, de outra coloração, rachurado, significa que esse indivíduo porta a característica, a doença em questão que está sendo trabalhado no heredograma. Então, eles vão estar em destaque. Se estão coloridos, eles possuem a característica em questão. Losango indica para a gente indivíduo de sexo não informado, que não é relevante para aquela questão, por exemplo. Aqui nós vamos ter indivíduos de sexo opostos unidos por uma linha contínua, significa cruzamento, casamento entre esses indivíduos. Se a linha estiver em duplicidade, é o cruzamento entre indivíduos da mesma família, nós chamamos de consanguinidade. Aqui é a representação de gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos. E aqui, gêmeos dizigóticos. Ok? Bom, uma dica para vocês na análise e descoberta de genótipos presentes no heredograma, genótipos dos indivíduos que participam desse heredograma, é que, quando você observar um heredograma e ele for constituído de pais normais com o filho afetado, provavelmente trata-se de uma característica recessiva. Se a característica fosse determinada pelo genótipo Azinho Azinho, nesse caso, os indivíduos que estão aqui coloridos, que é o caso do 9 e do 4, eles têm a característica apresentada. Então, pais normais com filho afetado, característica recessiva sendo apresentada pelo heredograma. Por outro lado, se os pais forem afetados e um filho normal, provavelmente essa característica é dominante. Ok? Então, os afetados agora não seriam Azinho Azinho, e sim, eles teriam pelo menos um Aão em seu genótipo, pois a característica é dominante e eles contêm a característica, possuem a característica e estão em evidência no heredograma. Ok? O próximo módulo vai tratar para a gente sobre a probabilidade na genética. Bom, o que é a probabilidade, né? A probabilidade nada mais é do que o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? Então, seria mais ou menos o seguinte, número de eventos desejados sobre o número de eventos possíveis. Por exemplo, qual a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino? Bom, o que eu desejo? Um, quais são as possibilidades, né? O número de casos possíveis? Dois, né? Porque pode nascer menino ou menina. Então, um sobre dois, 50% a probabilidade de nascer menino. Bom, menina do mesmo jeito, né? Se eu quero que nasça menina, um, quais o número de eventos possíveis? Dois, porque pode nascer menina ou menino. Ok? Menino ou menino. Então, probabilidade nada mais é que o número de eventos desejados sobre o número de eventos possíveis. Aí tem uma regrinha aqui muito importante que auxilia na resolução dos problemas de genética, tá? Então, vamos aprender essa regrinha, que é a regrinha da multiplicação, através de um exemplo. A regra da multiplicação, ela também é conhecida como a regra do E. é quando eu quero saber a probabilidade de nascer assim e assado. Então, por exemplo, qual a probabilidade de nascer uma menina recessiva do cruzamento de dois heterosigotos? Então, nesse caso, eu quero saber qual a probabilidade de nascer menina e recessiva. Bom, esse E indica pra gente que vai ter que ter multiplicação das probabilidades. Bom, então aqui eu tenho os dois heterosigotos fazendo esse cruzamento eu descubro que a probabilidade de nascer recessiva é um quarto. Então, a probabilidade de nascer A em A em um quarto. A probabilidade de nascer menina é um sobre dois como nós já vimos, né? Então, eu quero que nasça menina um sobre dois e multiplicação recessiva um sobre quatro. Um sobre dois vezes um sobre quatro um oitavo. Ok? Mas existe também a regra da adição. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. A regra da adição também é conhecida como a regra do ou. Então, nesse exemplo, tá querendo saber o seguinte, qual a probabilidade de nascer um homozigoto do cruzamento para azão-azinho, azão-azinho. Fazendo esse cruzamento, a gente vai ver que pode nascer azão-azão ou azinho-azinho. Tá? Então, se eu quero homozigoto, serve tanto azão-azão ou azinho-azinho. cruzando azão-azinho com azão-azinho, vai nascer um quarto de azão-azão e um quarto de azinho-azinho. Como eu quero que nasça assim ou assado, eu vou usar a regra da adição. Um quarto mais um quarto vai dar um sobre dois. Ok? Então, na regra da multiplicação, eu quero uma coisa e a outra. Na regra da adição, eu quero uma coisa ou outra. E por fim, o último módulo vai tratar para a gente sobre a lei da segregação independente. A lei da segregação independente também é conhecida como a segunda lei de Mendel. Bom, vamos analisar essa figura para a gente chegar a uma conclusão. Olhando a figura da direita, nós estamos percebendo que nessa célula tem cromossomos e genes. No caso desses genes, o gene C está presente no mesmo cromossomo que o gene D. Quando ocorre a meiose para formar os gametas, o gene C vai acompanhar o gene D uma vez que eles estão ligados no mesmo cromossomo. a separação desses genes não ocorre de forma independente e sim dependente. No caso da primeira figura aqui, nós estamos observando que o gene A encontra-se em cromossomo distinto do gene B. Logo, esses genes não estão ligados e a distribuição desses genes na formação dos gametas durante a meiose será de forma independente. A primeira figura está de acordo com a segunda lei de Mendel que é a lei da segregação independente, separação independente dos genes durante a formação dos gametas na meiose. A gente pode ver aqui que quando os genes encontram-se em cromossomos diferentes, a separação deles lá na meiose na formação dos gametas vai ocorrer de forma independente, diferentemente no caso em que os genes estão unidos fisicamente no mesmo cromossomo, eles estão próximos no mesmo cromossomo. aí a separação e a segregação não será independente. Mas quando eles estão em cromossomos distintos, aplica-se a segunda lei que é a separação, a segregação independente dos genes durante a meiose na formação dos gametas. E é exatamente isso que essa lei fala pra gente. A lei da segregação fala que os genes é que determinam características diferentes, distribuem-se independente nos gametas onde se recombinam ao acaso. A figura está mostrando pra gente aí que esse indivíduo ele forma gametas e esses genes por estarem em cromossomos distintos se separam de forma independente e isso faz com que surjam tipos de gametas bem distintos aleatoriamente ao acaso. Ok? Então agora a gente vai perceber que o Mendel ao invés de utilizar o monoibridismo análise de uma característica por vez ele vai analisar duas características por vez pelo menos. No caso das ervilhas ele vai analisar características ser amarela ou verde e ser lisa ou rugosa. Na geração parental ele fez o cruzamento de linhagens puras como já é conhecido da gente. Então ele cruzou ervilhas amarelas e lisas com verdes e rugosas. Ele já sabia de antemão através dos cruzamentos que amarela domina verde e que lisa domina rugosa. Nesse cruzamento de linhagem pura linhagem pura na geração P obteve esses gametas quem é Vzão Vzão Rzão Rzão produz esses gametas aqui ó Vzão Rzão quem é Vzinho Vzinho Rzinho Rzinho produz gametas Vzinho Rzinho A união A união desses gametas dá origem a F1 Juntando Juntando Vzão Vzão com Vzinho Rzão com Rzinho nós vamos ter ervilhas perdão com esse genótipo Então na F1 nós teremos 100% de ervilhas que tem característica dominante quais são elas? Amarelas e lisas Fazendo o intercruzamento de indivíduos da F1 nós vamos obter a F2 como já é de conhecimento de vocês tá? Então fazendo o cruzamento de F1 nós vamos ter as seguintes combinações Então esses são os gametas oriundos da ervilha Vzão Vzinho Rzão Rzinho E esses são os gametas de outra ervilha idêntica da F1 que é Vzão Vzinho Rzão Rzinho Tá? No fim das contas unindo essas letrinhas esses genes esses gametas nós vamos obter essa próle em F2 Tá? Então a proporção vai ser essa Vocês podem utilizar nos cruzamentos que envolvem duas ou mais características o diagrama ramificado que eu já ensinei pra vocês Então no fim das contas nós teremos 9 pra 3 pra 3 pra 1 É a proporção fenotípica conforme a figura Tá? Nós vamos ter 9 ervilhas de semente amarelas e lisas 3 ervilhas de sementes amarelas e rugosas 3 ervilhas de sementes verdes e lisas e 1 ervilha de semente verde e rugosa dando essa proporção típica da segunda lei de Mendel quando a gente cruza indivíduos heterozigotos que é 9 pra 3 pra 3 pra 1 Pra finalizar a nossa aula trouxe uma questão aí desse tema que caiu no Enem do ano passado Tá? A questão diz o seguinte Com base nos experimentos de plantas de Mendel foram estabelecidos três princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade segregação e distribuição independente A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a próle Nós vimos isso que a segunda lei de Mendel fala que quando os genes encontram-se em cromossomos distintos eles vão se separar se segregar de forma independente durante a formação dos gametas durante a meiose Bom o Enem quer saber hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade ou seja nem sempre os genes se segregam de forma independente Por quê? Nós vimos nessa aula que alguns genes encontram-se no mesmo cromossomo fisicamente unidos e isso impede a separação independente entre eles Nós vimos até uma figura em relação a isso Quando os genes estão no mesmo cromossomo unidos fisicamente próximos fisicamente não ocorre a separação independente ou seja nem sempre vai ocorrer a separação a segregação independente Por quê? Porque os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos afinal de contas eles estão unidos estão ligados Então a resposta da questão é a letra D de dado Grande abraço para vocês Até uma próxima aula se Deus quiser Obrigado